e aí eu acho que peguei tudo eu acho que tá tudo aí partiu pegar o Henrique pegar o Henrique e deixar o cabelo lá na cabezinha tá com sono filho partiu pegar a estrada bora Henrique bora que a gente tá atrasado né filho bora rapidada será que cabe mais alguma coisa aí o Henrique não trouxe nem um cafezinho Henrique não tá tá aí já acabou esquecendo vamos passar no posto bacena já bebeu um café filho eu fiz um aí mas tá frio tá frio ele nem esquentou ele só pôs água e pô partiu galera vocês não devem estar entendendo nada né nós estamos indo fazer uma viagem decidimos em cima da hora né Thaís e tá indo apenas eu a Thaís e o Henrique e estamos indo para uma lenda aí né Thaís que o negócio é top eu mostrei a foto pra você né é longe hein é longe é o outro estado outro estado nós vai cara nós vamos andar uns 700 km da onde nós moramos é longe pra caramba vamos pegar estrada agora mas o pessoal que quiser que a gente viaja para longe já tem que começar muito aí e mandar os lugares para gente se planejar e ir né estamos indo preparado para fazer um acampamento será que é o segundo acampamento com participação do Henrique agora será que o Henrique consegue dormir na barraca e o pior de tudo é um lugar assombrado Henrique é um negócio lá agora né acampar é uma coisa dormir e outro no lugar nesse né é porque dormir não tem como né mas esse é galera vamos passar no posto abastecer pegar a estrada e a gente vai filmando esse esse vlog aí para vocês fechou e não olhar daqui no óleo agora Bacê e vamos salvar vamos já fez prato em já eu também tá aqui e o seu lascado já comecei não enche a barriga não sei porque a viagem é longa ainda hein tá boa galera que viagem cara cansativa hein nossa senhora cansada cansativa né pessoal andamos mais ou menos uns 700 km e olha aqui cara estamos aqui no castelo do do Zé Rico acho que é o Zé Rico né era o milionário e tinha o Zé Rico né e a gente vai entrar aqui dentro agora a gente vai gravar um vídeo lá para o Thiago Furacão mas fica ligado aí que nesse vlog vai ter muita coisa aí para vocês fechou cara você é louco mano que local sensacional vai top hein galera a gente gente está dentro do castelo do Zé Rico mano certo vocês estão acompanhando os vlogs aí eu não vou mostrar detalhes daqui para vocês porque a gente gravou muito mais muito vídeo lá para o Thiago Furacão que vai nós fizemos uma saga de vídeo aqui vai sair tudo lá às 9 horas todos os dias para vocês eu nem sei quantos vídeos deu aqui porque velho é muito grande cara a gente achou carta a gente a gente chorou aqui dentro eu e o Henrique velho foi muita emoção né Henrique top não foi mano a galera a galera tem que assistir né velho tem que assistir não pode perder não pode perder vai acompanhando esse vlog aí galera que vai ter muita coisa ainda e velho é isso aí agora vamos sair daqui para acompanhar galera estamos aqui no hotel chegamos aqui para poder passar a noite para poder descansar e olha aqui que a gente tem aqui cara cara vai você vai entrar não vou nada tô arrepiando aqui ó e você pangaré vai entrar ele já vem a galera pensa num hotelzinho safado mas pelo que a gente vai 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 ter amanhã aqui tá tomando luxo você tá preparado para amanhã e preparado será possível e será que você tá e não funciona é verdade você vai entrar lá então vai vamos ver se você tem coragem mesmo eu acho que você não tem coragem não tem coragem não tá calor que isso não tô arrepiando aqui ó ó a barriga dele a gente acabou de chegar da janta né a gente acabou de jantar não quero ver um mortal super tá frio vamos lá fio vamos lá ó o bicho vamos ver se ele vai pular se ele vai ter coragem eu não tenho coragem não rapaz eu acho que parece que ela falou que é nove metros de fundura nove metros não existe isso de piscina não deixa ele pular filho aí sim olha lá o bicho é doidão mano sai deita aí o cara doido velho você entrou mesmo mortalzão cara tá gelada rapaz você virou um mortalzão mano o cara você tá em pé cara cara afunda ele nem tem tamanho de gente rapaz amanhã a gente vai sair muito cedo se não dá para nós aproveitar amanhã vai sair cedão cara tá tá boa água tá 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 bom então já aproveita se aproveita que amanhã assim ó o chão vai que vai para sua perereca nadando ele nada bem né ó as perninhas parece que as pererecinhas nadando parece uma pererequinha o que é rapaz você tem folha enfim rapaz vamos vamos medir aqui ó Deu 11 passos, mas acho que é uns 10 metros, rapaz do céu, tá com frio Henrique? Olha lá, lá vai ele de novo. Tem um campo de futebol aí, né? O que poderia ser melhor era o quarto. É, o quarto é safado pra caramba, galera. Depois eu vou mostrar umas imagens pra vocês aí, se vergonha. Mas aqui, cara, tem tipo uma piscina, tem um campo, lugarzinho, tipo assim, bacana. Olha que susto, o menino tá ali já. E agora, galera, a gente vai tirar um tempinho aqui, ficar de boa aqui, porque a gente vai dormir daqui a pouco também. Porque, cara, amanhã vai ser pegado, hein? Amanhã é barraca, meu irmão, é barraca. Aproveita e toma banho aí, que amanhã não tem onde tem pra tomar banho. Não, eu tô tomando banho porque amanhã tem que tomar banho. Ai, ai. Você, Henrique, aproveita. Vai, Henrique. Tá gelada? Não, eu tô com a banha. Você tá louca. Eu tô com a banha. Eu tô com a banha. Eu tô com a banha. Tchau, tchau.